Foi tão depressa que você chegou Já me enganhou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa, sabe que eu te quero O que eu tô sentindo não é Michel Ei amor Tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Engosa, marrenta e pirada Não troco por nada Tô apaixonada em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Engosa, marrenta e pirada Não troco por nada Tô apaixonada em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Foi tão depressa que você chegou Já me enganou Já me enganou Já me enganou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa, sabe que eu te quero O que eu tô sentindo não é Michel É amor Tá tudo tão diferente aqui Tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Engosa, marrenta e pirada Não troco por nada Sou apaixonada em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Negosa, marrenta e pirada Negosa, marrenta e pirada Não troco por nada Sou apaixonada em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Não solto por nada Só quero te amar É o canalha É papo De orgasmo 23 centímetros é o nome da emoção Viaja aí, ó Vem brincar com o nego doce 23 centímetros te pego hoje à noite Vou fazer de um jeito que tu vai esquecer teu ex Fique tembente, tu vai querer mais uma vez Tô fraca, gozei Tô fraca, gozei Apaga a luz Apaga a luz que eu vou botar mais uma vez Apaga a luz que eu vou botar mais uma vez Vou fazer de um jeito que tu vai esquecer teu ex Tem que ter metido, vai querer mais uma vez Canalha, vocês são a noite contigo Eu esqueço do meu ex Que homem, tô